Olá pessoal, aqui Dani Steske. Você já ouviu falar em econofísica? Eu não, mas hoje não tem problema não, porque no Paláfrica Voa de hoje vamos ter a oportunidade de aprender mais sobre essa área que junta a economia e a física. Eu converso agora com Mário Fula, professor e analista do Gabinete de Estudos Econômicos da Câmara de Comércio e Indústria Angola, Holanda. Seja bem-vindo. Muito obrigado, obrigado, Dani. Obrigado pelo convite e pela oportunidade que temos de a gente poder partilhar aquilo que sabe. Quando eu vi a palavra econofísica, eu fiquei curiosa para entender como é que isso funciona, o que é. Então você pode explicar para a gente o que é a econofísica? É normal isso acontecer porque normalmente as pessoas quando escutam falar sobre física acabam por associar a física com pesquisas académicas ou ainda ensino, ou ainda se a gente quiser a cursos como eletrónica ou engenharia mecânica, alguma coisa assim. Mas definindo aquilo que a econofísica acaba nos remeter para mais ou menos na década de 80, em que começaram a surgir uma maior disponibilidade de dados financeiros, ou seja, de dados do mercado financeiro. E esse surgimento, essa disponibilidade desses dados do mercado financeiro acabaram por atiçar a vontade dos físicos, principalmente os físicos estatísticos. E muitos deles emprestaram as suas habilidades, o seu saber, para então analisar e tratar esses dados do mercado financeiro nessa época. De calçar também que nessa época foi a altura em que Wall Street começou a contratar um número considerável de físicos para trabalharem no mercado financeiro. Agora, respondendo aquilo que é a tua questão, o que é a econofísica? Bem, podemos dizer que é um somatório da física e da economia. E ainda podemos dizer que é uma área recente que tenta estudar, analisar problemas econômicos e financeiros a partir de teorias, métodos e ferramentas oriundas da física. E como você descobriu a econofísica e qual é a sua experiência com essa área? Prefiro dizer que não descobri. A econofísica é que acabou por me descobrir. Durante a minha formação superior em física, sempre fui um pouquinho rebelde naquilo que era a limitação. Pelo menos aqui em Angola, maioritariamente aqui em Angola, a física é direcionada para o ensino. Mesmo aquelas pessoas que fazem a formação para o ensino de física ou aquelas pessoas que fazem para a física enquanto ciência, maioritariamente acaba a ter oportunidades ligado mais à área do ensino. E eu sempre fui muito rebelde quanto a isso. Eu pensava, perguntava, mas como é que é possível? Porque esses conhecimentos que a gente tem sobre física, só vamos ficar entre a docência ou áreas técnicas. E me lembro muitas vezes ter, assim, conversas paralelas com o meu professor de física nuclear, meu professor de mecânica estatística e outros. E durante esse tempo acabei por ler alguma coisa que me interessou. e depois descobri que existe, afinal, uma área que eu pensava que eu estava a pensar em uma outra coisa, mas afinal já existia e essa era a que se chama econofísica. Qual é a sua experiência com essa área? Bem, a minha experiência é uma experiência muito recente. Há mais ou menos algum... Há caminho de três anos que eu vou a desenvolver alguma coisa sobre econofísica. é principalmente analisar alguns problemas econômicos, a partir do olhar da econofísica, que tenham estado a contribuir, se assim posso dizer, alguns problemas, na análise de alguns problemas econômicos, ao olhar da própria econofísica. Tendo em conta alguns trabalhos que eu fiz, como, por exemplo, como a econofísica pode contribuir para o setor bancário anglano, também já pude trabalhar em alguma coisa ali concernente a isso. Então, é mais ou menos isso que têm feito nesses últimos tempos. Não vamos entrar no campo muito técnico, mas não sei se é possível você dar um exemplo aí. No setor bancário, temos área que é análise de riscos, que é uma área muito importante para essas instituições financeiras. O sistema financeiro é, na verdade, um sistema complexo. E a física já desde há um bom tempo, de alguns anos atrás, lida com sistemas complexos. Então, ela empresta as suas ferramentas para análise dos dados desse mesmo sistema complexo, e que nesse caso são o mercado financeiro. Voltando no setor bancário, por exemplo, ela trabalha na análise de riscos. A física empresta os seus conhecimentos para análise de risco, para o fim de que tenhamos uma abordagem mais assertiva e podemos dar créditos, né? Ou assim, a quem realmente tem condições. Então, na análise de risco, a física tem um papel importante nisso e tem estado a contribuir nisso. Você falou que a física em Angola é usada mais para ensinar, né? São as pessoas que se formam nessa área, geralmente se tornam docentes. Então, a iconofísica abre um novo caminho. E eu gostaria de saber como é que está a geração de empregos nessa área? Qual é o potencial? Eu penso sempre assim. Se eu formo alguém que é formado em física, essa pessoa não quer dizer que partir para a docência seja algo mau, porque nós precisamos de mais escolas, nós precisamos de mais professores. Mas se essa pessoa ou esse estudante formado em física tem potenciais para contribuir significativamente em outros setores, pode ir para isso. Porque muita gente acaba aí pela docência por falta de opções. Então, se não tem opções, acaba escolhendo aquilo que, de certa forma, dá-lhe algum jeito na vida. Por isso é que também há o projeto que eu criei, né? Estamos, assim, em fase inicial, para tentar mostrar as outras valências ou as outras áreas da física, muito distante daquilo que são as áreas técnicas ou ainda da área da docência. Vário, já que você mencionou aí o projeto, dá mais detalhes aí para a gente. O projeto chama-se Econofísica Angola, que tem como três grandes objetivos. Produzir pesquisas científicas de forma regular, sobre a Econofísica Angola, dar a conhecer a essa área. Porque notei que, durante as minhas pesquisas, muita, mas muita gente está interessada na Econofísica, mas também não conhece. E não estamos só a falar em economistas ou outras pessoas. Estamos até a falar mesmo em estudantes de físicas. Não conhece. Estudantes, professores até de física, não conhece. Então, esse projeto também visa levar um pouquinho mais a esta área, principalmente as academias, para mostrar que existe essa área e como nós podemos tirar benefício. E a outra questão que é a realização de eventos anuais para, então, aqui discutirmos sobre alguns aspectos relacionados à Econofísica. Já que ela acaba por dar um olhar para as instituições financeiras, mas fazemos aqui um triângulo. A pessoa que está a se formar em física, as instituições que ministram as formações em física e as instituições financeiras que, de alguma forma, podem tirar benefícios da Econofísica. O que falta para a Econofísica ser ensinada nas universidades angolanas? Primeiro, a falta de conhecimento. As pessoas não conseguem ver benefícios daquilo que não conhecem. Primeiro, é levar as pessoas a conhecer que existe essa área. Uma outra questão. Nós, no curso de física, tivemos a cadeira História da Física, onde conta sobre alguns cientistas renomados, as suas contribuições. Eu acho que aí seria uma boa oportunidade de termos, pelo menos, algum tema, algum sumário que fala sobre a Econofísica, o que é, quais são os seus percursores, quais são os seus benefícios. Aí seria uma boa opção dessas suas instituições se formarem em física entrar em contato já com a área e, assim, de forma individual, poder, então, fazer as suas pesquisas. Porque eu acho que ter uma cadeira só para a Econofísica pode ser um processo muito, mas muito longo. Então, mas adicionar isso à história da Física, que é na disciplina que temos normalmente na universidade ou na faculdade. Então, acredito que poderia ser benéfico. Já estamos aqui quase no final do nosso bate-papo, mas gostaria que você falasse, então, sobre os benefícios da Econofísica. Quais são? A primeira coisa é que, do lado ainda social, a gente consegue reduzir o número de pessoas, de desempregados, ou seja, de pessoas formadas em Físicas que não têm emprego. Porque eu acredito, é, uma pessoa que tem uma série de opções é porque tem uma série de ofertas. Então, aí estaríamos a reduzir o número das pessoas formadas, o número, estaríamos a reduzir o desemprego das pessoas formadas em Física. Outra área, estaríamos a fazer com que as instituições pudessem ser mais sólidas, como eu disse, por exemplo, o setor bancário, naquilo que tem a ver com a análise de riscos. Os físicos poderiam emprestar o seu saber e tornando essas instituições mais sólidas e mais eficientes, assim poderia dizer também. A outra questão, estaríamos a ter que ter a ver uma maior... Porque eu acredito assim, a ciência em si, ela está a caminhar, a Econofísica está a caminhar. Em alguns países, como por exemplo o Brasil, só para termos uma noção, um Econofísico no Brasil pode estar a ganhar 52... Isso foi uma pesquisa que foi realizada o ano passado. Pensando que essa pesquisa continua até agora, os valores não mudaram, pode estar a ganhar 52 mil reais. O que nós convertemos aqui para o nosso Kwanzaa é nada menos, nada mais do que quase 5 milhões de Kwanzaa. Então, estaríamos a falar que as pessoas estariam a tirar, as instituições estariam a tirar benefício dessa área e a Angola também estaria a colocar o seu pé nesse processo de espalhar ou de fazer conhecer a Econofísica, principalmente aqui na nossa comunidade lusófona. Angola, na comunidade lusófona, no que consiste a Econofísica, é quase inexistente. O Brasil, na sua maior parte, tem muito mais trabalho que nós, mas nós também podemos já começar a fazer alguma coisa, etc. E criar oportunidades, porque criar oportunidades com a Econofísica. Com certeza, fica aí a dica para os nossos ouvintes, para os nossos internautas. E Mário Fula, foi um prazer tê-lo aqui no Fala África, boa para falar sobre Econofísica. Achei superinteressante essa área aí e espero ver a expansão em Angola, espero que você volte aqui a falar comigo e tenha mais informações e mais notícias aí sobre essa área aí que está em expansão. Nós agradecemos já o convite e certamente voltaremos e dessa vez, mais do que palavras, prometo que voltaremos com resultados concretos e vamos continuar a divulgar essa área ao máximo e o mais importante, gerar oportunidades, principalmente aos jovens angolanos que são excelentes no que fazem, que muitas vezes só é a falta de oportunidade que acaba por dificultar as coisas. Então, esse é o meu contributo e essa é a minha forma de poder mostrar uma outra realidade aos jovens como eu.